você tá percebendo que a sua pele ultimamente tá envelhecendo mais rápido será que tá simples você tá percebendo alguns vincos aqui perto dos olhos alguns alguns vincos aqui no colo sem falar nessas manchinhas novas que estão aparecendo a cada dia e você fala gente de onde vem essas manchas eu não tinha e começa a aparecer uma manchinha aqui uma manchinha aqui sem contar que a sua pele fica cada vez mais ressecada e você tá entrando em desespero você gasta dinheiro com cremes caríssimos com fórmulas caríssimas 12 dias ali até melhora mas depois ela fica até pior do que estava fica tranquila que você caiu no vídeo 7 eu vou te ensinar hoje aqui uma planta milenar que tem um ativo que estimula a sua elastina que estimula o seu colágeno que vai melhorar a a elasticidade da sua pele e ainda ela vai desinflamar seu melanócito e ajudar no tratamento das suas manchas então pega a caneta pega papel senta no lugar bem confortável aí e eu vou te ensinar cinco receitas aqui então anota tudo com atenção então anota tudo com atenção para você já começar a fazer essas receitas e daqui cinco dias você me falar o que que aconteceu com a sua pele primeira coisa que você tem que entender porque que de um tempo para cá você começou a perceber mais vincos na sua pele você começou a perceber mais manchas você começou a perceber essas diferenças na sua pele muito simples você lembra quando você tinha 16 anos às vezes você tava cansada você percebia sua pele um pouco assim quando você dormia e no outro dia sua pele tava zero não tinha mais nada você conseguia descansar e de um tempo para cá a sua pele ela não renova mais você tá percebendo exatamente desse jeito que eu tô te falando aqui porque que acontece isso durante todos esses anos você foi acumulando toxinas no seu corpo Renato de onde vem essas toxinas dos alimentos do ar da poluição dos produtos que você passou para tentar melhorar a sua pele sabe aquele produto que você passou na sua manchinha que durante um mês ajudou dois meses assim ajudou e depois a sua mancha ficou mais forte você ficou revoltada certeza que você já usou esse produto o que que acontece esses produtos para sua pele são produtos sintéticos são produtos que não existem na natureza porque tudo que tem na natureza não pode ser patenteado então a indústria não gosta ela prefere criar alguma substância que não existe na natureza que por um determinado momento você até gosta do efeito mas depois aquilo é tóxico para sua pele e aí ele causa danos na sua pele por isso que tudo que você já fez hoje não resolveu para sua pele produtos sintéticos vão atrapalhar mais ainda a sua pele mas a natureza não a natureza ela faz o quê limpa ela desinflama e ela nutre a sua pele se você quer ter uma pele 10 anos mais jovem do que a sua água primeira coisa é limpar depois desinflamar e depois nutrir então você tem que reconstruir esse processo e eu vou te ensinar hoje aqui essas cinco receitas mas antes eu quero pedir para você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez seja muito bem-vinda seja muito bem-vindo eu quero pedir para que você deixe seu like aqui para que você para que você ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que você pode salvar muitas vidas e o mais importante de tudo deixa seu comentário aqui que eu quero saber mais de você eu quero ver eu quero saber de qual assunto que você quer que a gente fale aqui que eu que eu consiga te ajudar tá certo vamos lá vamos começar aqui as nossas receitas a gente eu quero falar com vocês aqui da babosa a babosa é essa planta milenar que faz isso tudo que eu falei na pele de vocês aqui mas vamos falar um pouquinho de limpeza o primeiro dia tá desse protocolo aqui de cinco dias para renovar a sua pele o primeiro dia e o segundo a gente vai falar de limpeza tá eu preciso primeiro que você tire as toxinas da sua pele não adianta nada você comprar é um perfume maravilhoso se você não tomar banho você vai passar aquele perfume se você não tomou banho vai misturar o cheiro e você não vai desfrutar desse perfume a primeira coisa você precisa de tomar um bom banho a sua pele é a mesma coisa não adianta você chegar e passar esses produtos alguma coisa para deixar sua pele linda se as toxinas estão lá dentro então eu vou te ensinar aqui é limpar é a primeira coisa no primeiro dia o que que você vai fazer você vai precisar de babosa tá você vai pegar o gel dela você vai descascar você vai pegar aquele gel aproximadamente uma colher de sopa de babosa e você vai pegar quatro gotas de sabonete neutro você vai fazer essa mistura e passar na sua pele e deixar por quatro minutos depois esse quarto depois de quatro minutos você vai enxaguar sua pele com água corrente pronto aqui eu comecei o processo de limpeza da minha pele no primeiro dia agora no segundo dia eu vou precisar de começar a regular as bactérias e os fungos da sua pele sim nossa pele ela é feita de bactérias e também de fungos quando você tem a quantidade de bactéria correta a quantidade de fungo correta a sua pele ela vai ter ela vai ter uma saúde totalmente diferente e ela vai ter um controle da inflamação quando a sua quantidade de bactéria descontrola quando a sua quantidade de fungo descontrola a sua pele começa a não conseguir desinflamar e aí o seu processo de envelhecimento começa a ser mais rápido então aqui no segundo dia nós vamos começar esse processo você vai precisar da mesma quantidade de babosa da mesma quantidade de sabonete do primeiro dia mas aqui você vai você vai colocar uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio tá você vai pegar essa mistura misturar bem e você vai passar no seu rosto em formato circular e você vai deixar agir por cinco minutos depois que você lavar o seu rosto depois que você sair você vai perceber a sua pele bem mais esticadinha tá o que que aconteceu aqui você desintoxicou sua pele você começou a tirar toxinas e você regulou o ph quando você regula o ph da sua pele você já melhora ali a produção de elastina então é como se a sua pele esticasse um pouquinho assim logo no segundo dia mas ainda a gente nem começou o processo dele nutrição no terceiro dia a gente vai começar a desinflamar a sua pele você vai precisar novamente de uma colher de babosa e agora você vai colocar uma colher de chá de açafrão da terra junto dessa babosa você vai misturar nesse gel espalhar no seu rosto e deixar durante quatro minutos a curcumina possui uma grande ação anti-inflamatória quando você desinflama quando você desinflama a sua pele os seus melanócitos vão começar a ser desinflamados e quando isso acontecer a sua melanina que tá junto ali que tá formando aquelas manchinhas elas vão começar a espalhar e aí você vai ver e aí você vai perceber uma grande melhora nas suas manchas no terceiro dia o processo de mancha vai começar a sofrer um processo desinflamatório tá você vai deixar esses quatro minutos lava com esse sabonete neutro novamente e pronto tá vamos para o quarto dia você vai repetir é a babosa a mesma quantidade a mesma quantidade de açafrão só que agora nesse dia você vai colocar aqui uma substância muito mas muito importante para você começar a fazer a nutrição agora aqui você vai colocar óleo de rosa mosquita o óleo de rosa mosquita você vai colocar uma colher de chá ele vai conseguir segurar o líquido na sua pele quando você olha para pele de um bebê para pele para pele de de uma pessoa ali até seis anos você vai perceber que a pele dela é bem cheinha é como se a pele tivesse bastante líquido e é justamente desse jeito quanto mais velho a gente fica mais água na nossa pele a gente vai perdendo mas quando você faz uso de óleo de rosa mosquita você consegue segurar a sua pele com um nível de hidratação muito maior vai misturar tudo passar e dessa vez você vai deixar seis minutos na sua pele seis minutos na sua pele você vai lavar com esse mesmo sabonete e agora a gente vai para a parte de nutrição a parte de ativação da sua pele tá que que você vai usar agora você vai precisar da babosa a mesma quantidade agora você vai também é precisar do óleo de rosa mosquita a mesma quantidade e agora você vai colocar uma colher de mel porque uma colher de mel os nutrientes do mel eles são matéria-prima para produção de colágeno na sua pele só que lá no primeiro dia sua pele ainda tava cheia de toxinas sua pele estava inflamada e a sua pele não ia conseguir produzir colágeno daquele jeito por isso que você tava perdendo colágeno todos os dias você não tinha aquele meio propício para produção de colágeno por isso que a gente limpou desinflamou e agora a gente vai fazer a nutrição no quinto dia agora você vai colocar essa quantidade de mel que eu falei aqui você vai misturar passar na sua pele e você vai deixar sete minutos a partir de agora a sua pele começou esse processo a produção de colágeno está pronta Renato que que eu tenho que fazer a partir de agora você precisa de manter a sua pele sempre limpa sempre desinflamada e sempre nutrida se você não fizer desse jeito a sua pele vai voltar a perder é tudo isso que você fez é nesse dia de hoje agora o que que eu tenho que deixar para vocês aqui a gente fez simplesmente 50 receitas naturais específicas para sua pele para que você mantenha tudo isso de forma natural e detalhes sem gastar são todas as receitas baratinhas que qualquer pessoa consegue e pode ser usado em qualquer pessoa são 50 receitas naturais para rugas manchas que a sua pele vai realmente transformar numa pele 10 anos mais jovens mas tem que fazer todos os todos os dias direitinho Renato como que eu faço você vai na descrição aqui que você vai ver esse site você vai lá nesse site esse site vai te explicar tudo certinho que você precisa fazer a pele de milhares de mulheres estão sendo transformadas com essas receitas aqui não precisa de ficar passando essas coisas essas coisas que vocês vão pagar muito dinheiro e depois a sua pele não consegue manter daquele jeito você precisa de limpar de desinflamar e de nutrir a sua pele agora se você tá muito inchada se você já acorda cansada todos os dias se a sua disposição já foi embora você não sabe por onde começar essa coisa tá feio mesmo você precisa de fazer um processo de limpeza no seu corpo você precisa de desintoxicar o seu corpo e se você quer aprender por onde começar o que comer de manhã o que comer na hora do almoço o que comer no seu jantar se você quer ter um guia que te orienta o que fazer no passo a passo chá de manhã chá da tarde chá da noite lista de compra eu desenvolvi para você um guia completo que é o guia detox o guia detox é um protocolo de 14 dias que você tira toxina do seu corpo você desinflama o seu sistema fisiológico e você acelera tem cinco vezes a sua queima de gordura gordura porque quando você faz esse processo de limpeza do seu corpo desse método que eu te ensino você aumenta as bactérias do seu intestino que aceleram o seu metabolismo e com isso a quantidade de progesterona sua vai subir seu cabelo vai vai melhorar o colágeno da sua pele vai melhorar e além de tudo você vai ter ânimo disposição você vai voltar até aquela juventude que você já teve um dia mas para você conseguir você precisa desintoxicar o seu corpo vou deixar esse link abaixo para você do guia detox aqui no link da descrição aperta lá você já vai receber o guia de detox lá na hotmart e você já pode começar hoje mesmo o protocolo de limpeza do seu corpo tá certo obrigado pela presença de vocês aqui não esqueça de deixar o seu like de compartilhar esse vídeo de se inscrever no nosso nosso canal e de deixar o seu comentário aqui eu quero saber como eu posso ajudar você e sobre o que você quer ouvir a gente falar aqui sempre leio os nossos comentários sempre respondo e sempre faço o vídeo em cima deles tá certo beijo no coração de vocês